A gente teve que ir urgente pro veterinário porque a Mora se machucou E na hora os veterinários viram que o corte tava fundo e ela ia ter que tomar alguns pontinhos Cada uma que esses doguinhos aprontam E ainda a coitada da Mora teve que ser sedada e essa injeção, nossa, doeu muito Doeu demais E enquanto eles preparavam a sala de cirurgia, a gente esperava a Mora ficar molinha Ficou molinha mesmo porque eu tive até que carregar ela no colo E ela não é leve não Ei, tá falando que eu sou gorda? Pergunta isso pra veterinária, Mora Oi, moça, tudo bom? Não vou mais levar a injeção não, né? Aquilo é uma agulha? Nossa, por que tá tudo girando? Aí depois de um tempo já chamaram a gente pra ver como a Mora tava Ai, pai, por que tem três de você aí? E o melhor foi essa linguinha da Mora que ficou pra fora toda hora E ela acabou levando quatro pontos Não vai se meter em crenca de novo, hein, Mora? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? E no final eu tive que carregar ela de novo E eu quero agradecer a Univete por todo o carinho e cuidado que teve com a Mora Agora eu tenho que ficar com esse negócio Tchau!